Boa noite a todos, senhores vereadores, senhor presidente. Essa moção de apoio ao projeto de lei 5488 de 2016, deputado federal, delegado Valdir, dispõe sobre a utilização de outras denominações consagradas pelo uso para identificar a guarda municipal. Eu acredito que nada mais justo de que a guarda municipal realmente se transformar numa polícia municipal. E hoje foi com uma grata satisfação que nós vemos hoje nos jornais, nas notícias, que Jundiaí é a sexta cidade mais segura do Brasil em municípios acima de 100 mil habitantes. Então a qualidade de vida de Jundiaí, vereador, nós estamos em sexto lugar no quesito segurança. A sexta cidade melhor para se viver no Brasil no quesito segurança. E isso nós devemos a quem, senhor Valdeci? Também a nossa guarda municipal, a nossa polícia civil e também a polícia militar. A polícia civil nós temos aí que ela está sucateada, né? Mas pelo que tem, faz um excelente trabalho. Um excelente trabalho a polícia civil faz em Jundiaí. Mas hoje eu quero enaltecer a guarda municipal, que faz um excelente trabalho em Jundiaí. E se Jundiaí hoje está em sexto lugar como a cidade melhor para se viver no quesito segurança, nós devemos também a guarda municipal. Então essa moção para esse projeto de lei do delegado Valdir, deputado federal, é para que seja reconhecida, então, a nossa guarda municipal como uma polícia municipal. E que futuramente ela também se enquadre no artigo 144 da Constituição, para que ela também tenha a sua aposentadoria especial. Porque muito se cobra da guarda municipal. Mas na hora de dar os direitos para eles, os direitos constitucionais que as outras polícias têm, não é, então, dado a guarda municipal, senhor vereador. Que é, no caso, a aposentadoria especial que a polícia militar vai ter, a polícia civil vai ter. Até a polícia legislativa, me pasme, deram a aposentadoria especial para a polícia legislativa lá da Câmara, do Congresso Nacional. Eles ficam dentro lá do Congresso, só de terninho lá dentro, não saem na rua, não prendem ninguém. E tem a aposentadoria especial. E a guarda municipal que prende traficante, que prende ladrão, estuprador, não tem direito a aposentadoria especial. Então, eu acho que sim, é hora de se valorizar a nossa guarda municipal. Então, como esse delegado lá, deputado federal, fez esse projeto de lei, eu acho que mais justo seria, então, a nossa guarda municipal ser polícia municipal. Porque hoje, ela faz, sim, um grande serviço como polícia. Mas também tem que ser reconhecida como tal pela nossa Constituição. Peço o apoio de Vossas Excelências aí para essa moção.